Música 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 Falei pra ele trazer uma Caminete vermelha, porque é uma cor que a gente gosta É Acho que combina com a gente, certo? Será que tem uma caminete, ó? É, vamos ver se Já trouxe, né? Aham Oh, oh, oh Sua estrada, sua estrada é louca E a curva é da morte aqui Eu vou conspirando, velho Pospirando aqui é foda É Eu deixo vocês aqui e vou buscar umas lanches e venho nos na biqueira, tá bem? Ah, beleza, beleza Até já Até já E esse andar Você acha que... Será que já trouxe? Vamos bater na porta lá? Dá uma batida lá Já Já curtou? Tô aqui seu louco, aí você tava dormindo aí de costas pra rua aqui, louco? Nossa, eu tô com sono, minha mulher brigou comigo Chega de dormir no sofá Ah, isso aí, o pior é que você consegue dormir na casa do cachorro, né? Mas tá bom, o sofá tá bom Mas eu é o seguinte Só caminhonete aí, ó, pra vocês Quantos que eu tenho que voltar pra você? Uns 20 mil, mas? 20 milzinho aí, porque aquela jabiraga lá não dá certo não, hein? Pera aí, deixa eu contar aqui Aqui ó, pega aí, maluco Beleza? Valeu, valeu Falou, falou, então Eu vou lá então A chave tá lá, né? Pode deixar que eu dirijo aí, Zé Vai lá, vai lá, vai lá Falou, Zé Falou Falou, falou Falou, falou Ah, beleza Tamo junto, seu louco O que será que ele vai fazer com o Regina ali? Não sei, cara Vamo lá, maluco Vamo lá na biqueira Deixa eu ver Pera aí Ele ficou com o Regina, né, rapaz? Da hora Pensei que ele ia passar pra outro Tá bom Vai que ele vai passar pra mulher dele, né? Dá um presente pra ela É, ué Vai que ela chama Regina Vai que ela chama Regina, né? Tem que agradar mesmo, cara Mulher, você tem que agradar, bicho Ué É verdade Uma coisa eu aprendi Você briga, 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 mas na hora de dormir tem que ser na cama Se não, já era Ei, aí E aí Aí, boluco, você achou a caminhonete, não é igual que a grandona, mas é boazinha, né? É, melhor que aquela Regina, né? É, melhor que a Regina ela é, né? Isso é verdade Tá bom, tá bom Vamos guardar a fotinha dela aqui, porque enquanto ela tá inteira Chega aí, cê Vou pegar uma arma aqui, né, bicho Que isso Falta ser arma, não tem graça É verdade Pô, você vai Beleza Cê já comeu, Nekas? Eu já, já Tava cheio da fome Beleza Eu vou deitar, que eu já tô cansado Tá Vou chegar também, vou tomar um banho ali É isso Cê guarda ali, falou pra cês então, hein? Pô, vou guardar ali atrás, vou guardar ali na garagem ali atrás Ah, tá bom, ali dentro da sua moto, né? É, ali dentro da sua moto, não cabe no carro, não tá aqui atrás Falou pra cês então, hein? Ó Pronto Tchau 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 Tchau